Vem encher o tempo com tua glória Vem manifestar o teu poder aqui Flua como em Pentecoste Espírito Santo Nos unimos em um só coração Em um único propósito, em adoração Sentimos tua glória chegando E já chegou Como um vendaval imenso soprando Relavando e já chegou Como um rio santo, essa igreja inundando Sopra, vento do Espírito Por avivamento Este povo deseja Sopra, vento do Espírito Fogo de Deus, vivifica tua igreja Sopra, vento do Espírito Santo Nos unimos em um só coração Em um único propósito, em adoração Sentimos tua glória chegando E já chegou Como um vendaval imenso soprando Relavando e já chegou Como um rio santo, essa igreja inundando Sopra, vento do Espírito Por avivamento Este povo deseja Sopra, vento do Espírito Fogo de Deus, vivifica tua igreja Sopra, vento do Espírito Sopra, vento do Espírito Fogo de Deus, vivifica tua igreja Força, força, vaca Força, tenta Sopra, grato do Espírito Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Traz amigamente Traz fogo, som e poder Amor a Deus Amém. Você hoje veio aqui Porque Deus permitiu Pra você poder ouvir O que Ele quer falar Teu viver tem sido triste Você vive a chorar Sua alma não tem paz E você pensa numa solução Mas Jesus está aqui Ele quer te libertar Abre agora o coração E receba a unção Do Espírito de Deus Salvação Ele dará Se você o aceitar Vida nova então terás E com Ele lá no céu Um dia irás morar Hum 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 Depois do que já ouvi Você pode até pensar Não me tem faltado nada Hum 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 É É Mas se Cristo viesse Hoje Pra buscar Pra buscar seu povo amado O que será De sua vida De sua vida Se você não estiver preparado Mas Jesus Mas Jesus está aqui Ele quer te libertar Abre agora Abre agora o coração Abre agora o coração E receba a unção Do Espírito de Deus Do Espírito de Deus Salvação Ele dará Se você não irá Abre agora o coração Se você não aceitar Se você não aceitar Se você não aceitar Vida nova então terás Vem com Ele lá no céu Um dia irás morar Mas Jesus está aqui Ele quer te libertar Abre agora o coração E receba a unção Do Espírito de Deus Salvação Ele dará Se você o aceitar Vida nova então terás Que com Ele lá no céu Um dia irás morar O que é felicidade? Onde está o amor? A rua é o meu lar e os vícios Já me dominaram A calçada é minha cama Pela sociedade eu sou Discriminado e com isso Aumenta mais a minha dor Minhas noites já não tem estrelas E o sol já não brilha mais Sou como um barco à deriva Pescador sem rede Verão sem calor Sou mais um na multidão Querendo um pouquinho de amor Sou mais um na multidão Querendo um pouquinho de amor Oi, criança carente Vim aqui lhe falar Vim aqui lhe falar De alguém que te ama E ao seu lado sempre está Ele nos toma em seus braços E o seu olhar nos consome Ama com sinceridade E não como homem Eu também já fui magoada Traída, enganada Feriram o meu coração Com uma falsa ilusão De felicidade Só alguém que é capaz de amar Pode nos dar a felicidade Só alguém Só alguém Que é capaz de amar Pode nos dar a felicidade Jesus é 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 a felicidade É de Jesus É de Jesus Rosto no pó Chuva de lágrimas Alma cansada Já sem forças Até pra lutar Um vendaval Agita as águas E a nossa frente Soa um furioso mar E o crente Aflito diz Deus eu não Posso mais Tô no limite Tô sem forças Até pra olhar Fala comigo Preciso ouvir Tua voz E no lugar de ter louvor A murmurar Isso é normal Irmão Esta situação Eu passo Você passa É mesmo assim A vida é feita De bonança E também De aflições Mas quem tem Cristo Tem promessa E qualquer guerra Vence o mal Luta Luta Para quem tem Deus Quem tem salvação E quanto maior a luta Maior a vitória Irmão Luta Luta E profetiza a queda E o seu oponente Derruba a muralha E a cha na frente O teu Deus é valente Vai na direção Use da autoridade De filho de Deus Que o inferno teme O inimigo treme Diante do poder Diante da unção Levante Começa a marchar Pegue a cabeça Agora É a tua hora Deus quer te dar vitória Tribulado Sim Desanimado Não Desanimado Não Desanimado Não Desanimado Desanimado Não E o crente aflito diz Deus eu não posso mais Tô no limite Tô sem forças Até pra orar Fala comigo Preciso ouvir tua voz E no lugar de ter louvor A murmurar Isso é normal, irmão Esta situação Eu faço Você passa É mesmo assim A vida é feita de bonança E também de aflições Mas quem tem Cristo Tem promessa E qualquer guerra Vence o mal Luta É para crente mesmo É para quem tem Deus Quem quer salvação E quanto maior a luta Maior a vitória, irmão Lute e profetize a queda Do seu oponente Derruba a muralha Que acha na frente O teu Deus é valente Vai na direção Use da autoridade De filho de Deus Que o inferno teme O inimigo treme Diante do poder Diante da unção Levante Começa a baixar Pegue a cabeça agora É a tua hora Deus quer te dar vitória Atribulado Assim Desanimado Não 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 Tu és fiel Senhor Meu Pai Celeste Pleno poder Aos teus filhos darás Nunca mudaste tu Nunca faltastes Tão como és tu Sempre serás Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com benção sem fim Tua mercê Me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor E eu o amor Flores e frutos Montanhas e mares Sol, lua, estrelas No céu a brilhar Tudo criastes na terra e nos ares Todo universo Vem Pois te louvar Pleno perdão Todas, paz e segurança Cada momento Tu me guia Senhor E do por fim Oh que doce esperança Desfrutarei do teu rico favor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com benção sem fim Tua mercê Tua mercê Tu me sustenta Tu me sustenta Amém 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 Glória, glória ao Filho de Deus Ao que está assentado em Seu trono Seja Ele dado toda adoração Ao que está entronizado entre os anjos Seja Ele dado toda exaltação Ao Deus eterno e mortal Seja dado amor Aquele que é santo e justo Sobre todos é Senhor Cantemos glórias 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 ao que tem ser Cantemos glórias 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 ao Filho de Deus Grande, forte e poderoso É o chata e maravilhoso Recebida a paz eterna É quem por nós recebeu Santo, soberano, justo e bondoso Deus Digno de honra, glória e louvor dos seus É quem está sentado sobre o povo da terra Toda a natureza, terra, ser e paz É a paz eterna Majestade, conselheiro, paz e eternidade Rocha verdadeira e cheia de santidade Convém imaculado, digno de adoração Tenderemos glória ao autor Lá da salvação Nome adorado Nome exaltado Nome desejado Nome tão fiel Nome que nos dá Plena esperança De poder um dia adorá-lo Lá no céu Não temos glórias 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 Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Pai, preciso que Tu fales comigo Quero nascer da água e do Espírito Pai, sou um ser carente Desse Teu amor Tua palavra quente E sem Ti, nada tenho, nada sou Como a corça, canseia por correntes de águas Minha alma tem sede de Ti, Senhor Só um olhar Teu me acalma Só um filho adorador Só pra Te adorar, Pai Em Espírito, em verdade Só pra Te exaltar, Pai Por Tua fidelidade Só pra Te exaltar, Pai Por Tua fidelidade Oh, Glória, Deus Como a corça, canseia por correntes de águas Minha alma Minha alma tem sede de Ti, Senhor Só um olhar Só um olhar Teu me acalma Só um olhar Teu me acalma Sou um filho adorador Só um olhar Teu me acalma Só pra Te lhe acalma Só para Te adorar, Pai Só pra Te exaltar, Pai Por Tua fidelidade Só pra Te adorar, Pai Só pra Te adorar, Pai Exaltar, Pai, por Tua fidelidade Só pra Te adorar, Pai, em Espírito, em verdade Só pra Te exaltar, Pai, por Tua fidelidade Só pra Te adorar, Pai, em Espírito, em verdade Só pra Te exaltar, Pai, por Tua fidelidade Pai, em Espírito, em verdade Conheço a história de um vencedor Que veio da luta, do pó e da dor Do sofrimento, viveu o lamento De uma terra seca Nasceu entre pedras, cresceu entre espinhos Recebeu despreza ao invés de carinho Sua história diz que Ele era como a raiz De uma terra seca Foi brotando devagar, sufocado por as pedras Pelaquele chão, foi surgindo entre espinhos No vale da humilhação Quem deu crédito a Isaías Que falou desse Messias como o rei da glória Tão grande por dentro Pequeno por fora Quem imaginava que um lírio tão pequeno Tanto cresceria Quem diria que Jesus, o Filho de Maria Fosse mesmo escolhido pra ser rei dos reis Quem imaginava que o rei do universo Estava em Nazaré Quem diria que Jesus, o Filho de José Fosse na realidade o Filho de Deus Que saiu de Nazaré para brilhar Como o som que todo olho pode ver Todo joelho a Ele tem que se dobrar E confessar que Ele é Deus e tem todo o poder Seus inimigos fugirão da sua face Mas não encontrarão lugar pra se esconder Serão levados à presença do Cordeiro E diante do mundo inteiro eles vão dizer Jesus é Deus Jesus é Deus Nós estamos confessando que Jesus é Deus Jesus é Deus Jesus é Deus Jesus é Deus Nós estamos confessando que Jesus é Deus Ninguém imagina que Jesus de Nazaré se parece contigo Quantas vezes por espinhos você foi ferido Sufocado por as pedras você vai vivendo Ninguém imagina como é grande em tua vida o que Deus vai fazer Já está chegando a hora de você vencer Isso não sou eu quem diga, é Deus que está dizendo Eu vou te levantar do bom e te fazer brilhar Como o som que todo olho pode ver Seus inimigos lá do chão te aplaudirão e vão dizer que grandes coisas Deus fez por você E mesmo sem querer terão que confessar Eu sou contigo para te abençoar Eles vão ter que se chegar à tua presença Humilhados e envergonhados para te falar Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo Nós estamos confessando que Deus é contigo 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 Nós estamos confessando que Deus é contigo 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 O meu amor forte é lindo Lindo, lindo Fiel serei A ti, meu rei O meu amor por ti é lindo Lindo, lindo Fiel serei A ti, meu rei Não adianta Eu não vou Deixa você Te dei minha vida Vivi em minha mente Habita em mim E mesmo o mundo Com seus prazeres Podem perceber Nesse amor tão puro Que hoje sinto O corpo de si O meu amor por ti é lindo Lindo, lindo Fiel serei A ti, meu rei O meu amor por ti é lindo Lindo, lindo Fiel serei A ti, meu rei Por muitas vezes Eu pensei em te abandonar Mas de repente Tua presença Me faz chorar Sei que és o bálsamo És o antídoto És minha luz És minha vida És meu consolo Ó meu Jesus O meu amor por ti é lindo Lindo, lindo Fiel serei A ti, meu rei O meu amor por ti é lindo O meu amor por ti é lindo Lindo, lindo E eu serei E eu serei A ti, meu rei E eu serei A ti, meu rei 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 A ti é escura Sofre o vento Frio Imagino Algo que acontecerá Jesus Cristo voltando agora Quando penso, sinto no coração alegria Será lindo ver os anjos cantando Diante do Rei dos Reis E verei finalmente a face de Jesus Pela fé, eu contemplo Jerusalém O dia amanhece e a hora está chegando Multidões e milhões do mundo inteiro Todos de vestes brancas, gente delir Cantarão um só hino lá em Sião Santo, 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 santo é com o Senhor Santo, 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 santo E toda língua teve confessar Que só Ele é santo, aleluia Só Ele é santo, mil vezes santo, aleluia Tu és santo, aleluia Tu és santo, aleluia Em santo, aleluia Em santo, aleluia Só Ele é santo, aleluia Em santo, aleluia Tu és santo, aleluia Santo, Santo, Santo Exaltado és o Senhor É o Senhor Santo, Santo Milagre Milagre Um milagre aconteceu naquela hora Pode acontecer agora Um milagre aqui Milagre Milagre Um milagre aconteceu naquela hora Pode acontecer agora O milagre é que Desistiram de você um dia Disseram que você iria falecer Na verdade sua história estava no fim Seu estado era tão ruim A medicina te mandou voltar pra casa Dizendo que iria morrer Você viveu um drama Você viveu um drama Deitado em uma cama Impossibilitado de sobreviver A esperança Deus se levantou do trono por você E o milagre E o milagre aconteceu naquela hora E acabou com o teu sofrer Milagre é milagre Seus olhos milagre Sua voz é milagre Suas mãos são milagre Suas mãos são milagre Mistérios de Deus Seu DNA é milagre Seu DNA é milagre Seu DNA é milagre Sua distal milagre Seu corpo milagre Templo de Deus Coração batendo no peito É Jesus É Jesus dizendo Ainda tem jeito Você é O milagre Milagre é milagre Seus olhos milagre Sua voz é milagre Sua voz é milagre Suas mãos são milagre Mistérios de Deus Seu DNA é milagre Sua distal milagre Seu corpo milagre Templo de Deus Oração batendo no peito É Jesus dizendo Ainda tem jeito Eu adoro você Um milagre 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 Pare de dizer que tudo acabou Que tudo está errado pra você Pare de dizer que agora não tem jeito Essa dor que dói aí dentro do peito Me está matando pouco a pouco o teu viver Pare de dizer que agora não dá mais Que está difícil, não irás conseguir Ouça essa voz que soa lá do alto Te dizendo, filho, estou aqui do seu lado E te darei forças para prosseguir Sua vida hoje vai ter vitória Vou te entregar um troféu de glória Você vai vencer O que está errado vai ficar certo Prepara um beijo até no deserto Por amar a você Sou eu quem te sustento e dou proteção Sou eu quem te seguro com minhas mãos Eu faço de você um vencedor Sou eu quem faço, sou o que sou Sou eu quem faço o que quero fazer Sou eu o dono de todo poder Não há ninguém que peça o meu operar Tudo que faço, faço só por te amar Só por te amar Pare de dizer que agora não dá mais Está difícil, não irás conseguir Conseguir Ouça essa voz que soa lá do alto Te dizendo, filho, estou aqui do seu lado E te darei forças para prosseguir Sua vida hoje vai ter vitória Vou te entregar um troféu de glória Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer O que está errado vai ficar certo Prepara um beijo até no deserto Por amar a você Sou eu quem te sustento e dou proteção Sou eu quem te seguro com minhas mãos Eu faço de você um vencedor Sou eu quem faço, sou o que sou Sou eu quem faço, sou o que sou Sou eu quem faço, sou o que sou Sou eu dono de todo poder Sou eu dono de todo poder Não há ninguém que peça o meu operar Tudo que faço, faço só por te amar Sou eu quem te sustento e dou proteção Sou eu quem te sustento e dou proteção Sou eu quem te seguro com minhas mãos Eu faço de você um vencedor Sou eu que faço, sou o que sou Sou eu que faço o que quero fazer Sou eu o dono de todo poder Não há ninguém que peça o meu operar Tudo que faço, faço só por te amar Só por te amar Só por te amar Só por te amar Pare de dizer que tudo acabou Não Não precisa ser assim Você ainda tem muito caminho pra seguir Não pare Não desista Acorda Jesus te ama e o amor dele não te explora Suicídio não é solução Eu te apresento Jesus Ele sim Não te dá Percepção Jesus Jesus te entende quando todos te criticam Jesus te abraça quando a dor quer te sufocar Jesus te ama com o amor incondicional Jesus te ama com o amor incondicional É felicidade total Não Não Pense em morrer Jesus quer Te ver viver Suicídio não é solução Suicídio não é solução Eu te apresento Jesus Ele sim Não te dá decepção Jesus Jesus te entende quando todos te criticam Jesus te abraça quando a dor quer te sufocar Jesus te abraça quando a dor quer te sufocar Jesus te ama com o amor incondicional 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 Jesus é felicidade total Aí Ele diz assim Eu te entendo quando todos te criticam Eu te abraço quando a dor quer te sufocar Eu te amo com amor incondicional Eu sou, sou felicidade total Eu sou, sou felicidade total Quem tem promessas, não morre Quem tem promessas, espera no Senhor Quem tem promessas, não desfalece Em Deus espera com amor Se Ele prometeu, Ele vai cumprir Na hora certa faz o mar se abrir Se você acreditar, você vai passar Por cima das águas, no meio do mar Com fé e confiança, o Deus Jeová Se você acreditar, você vai passar No meio do fogo, nem uma chama Irá te queimar Quem te fez promessas Foi Deus Jeová Ele não é homem, para que pintas E nem filho do homem, para que se arrependas Ele abre a porta e está fechada Derruba a barreira, espinho da estrada Só para você passar Ele abre a porta e está fechada Derruba a barreira, espinho da estrada Só para você passar Se Ele prometeu, Ele vai cumprir Na hora certa faz o mar se abrir Se você acreditar, você vai passar Por cima das águas, no meio do mar Com fé e confiança, o Deus Jeová Se você acreditar, você vai passar No meio do fogo, nem uma chama Irá te queimar Quem te fez promessas Foi Deus Jeová Ele não é homem, para que pintas E nem filho do homem, para que se arrependas Ele abre a porta e está fechada Derruba a barreira, espinho da estrada Só para você passar Só para você passar Ele abre a porta e está fechada Derruba a barreira, espinho da estrada Só para você passar Quem te deu sem promessas Não correrá Sem que antes Essa promessa se cumpra em sua vida Aquele dom Aquele dom Aquele dom Aquele dom Eu quero ser um canal da tua glória Não vou perder a essência de adorador Vou levantar ossos secos com a minha voz Vou reviver sonhos para te adorar Quero ser testemunha da tua glória Do teu poder Vou viver a verdade do evangelho Para te exaltar Eu serei tua essência Tua fragrância Levarei tua alegria Aos corações Eu serei tua essência Tua fragrância Levarei tua alegria Aos corações Eu quero ser um canal Da tua glória Não vou perder a essência de adorador Vou levantar ossos secos com a minha voz Vou reviver sonhos para te adorar Quero ser testemunha Quero ser testemunha Da tua glória Do teu poder Vou viver a verdade Do evangelho Do evangelho Para te exaltar Eu serei tua essência Eu serei tua essência Tua fragrância Tua fragrância Tua fragrância Levarei tua essência Tua fragrância Aos corações Eu serei Tua essência, Tua fragancia Levarei a Tua alegria aos corações E chorarei todos os feridos com a Tua cura Com o Teu poder, com a Tua unção Cura no Senhor Cura no Senhor Senhor, tá difícil viver assim Cada instante na vida que passo As afrontas querem me parar Senhor, sei que às vezes as lutas são tantas E sem forças parece que vou fracassar Mas Teu Espírito me lembra então Que a última palavra quem dá É o meu Deus Te peço, Senhor Não me deixe jamais fracassar Eu nem quero e nem vou Te deixar Pois só Tu cuidas do meu coração Tu és meu amparo És meu abrigo, és meu salvador Pois só contigo eu sou vencedor Quero sempre ao Teu lado estar Senhor Senhor, tá difícil viver assim Cada instante na vida que passo As afrontas querem me parar Senhor, sei que às vezes as lutas são tantas E sem forças parece que vou fracassar Mas Teu Espírito me lembra Mas Teu Espírito me lembra então Pois só contigo eu sou vencedor Pois só contigo eu sou vencedor Quero sempre ao Teu lado estar Te peço, Senhor Não me deixe jamais fracassar Eu nem quero e nem vou Te deixar Pois só Tu cuidas do meu coração Tu és meu amparo És meu abrigo, és meu salvador Pois só contigo eu sou vencedor Quero sempre ao Teu lado estar Teu amor, Tua paz, Tua preciosa unção É o que eu preciso sempre Ó meu Senhor Só assim eu serei feliz Contigo meu Deus Contigo meu Deus Contigo meu Deus Quanta gente está cedendo a sua vitória Quanta gente está sem forças de luta Pra mudar Pra mudar o rumo dessa história Te perguntam o teu Deus Onde Ele está Quem te disse que derrota é caso decidido Quem te disse que derrota é caso decidido Afirmando que o teu caso é um caso perdido Não aceite isso no seu coração Não É conversa do inimigo Deus tem solução Ele faz abrir a porta onde não existe Faz cair um temporal no meio de um deserto Essas noites longas Ele vai dar fim Em um novo dia o sol irá brilhar Chega de tristeza Chega de derrota A vitória hoje vai bater a tua porta Aqueles que te criticavam vão reconhecer Que hoje Deus trouxe a vitória pra você Eu ouro Eu ouro Eu ouro Eu ouro Eu ouro Ele quer dizer Eu ouro Eu ouro Quem te disse que derrota é caso decidido Afirmando que teu caso é um caso perdido Não aceite isso no seu coração, não, não É conversa do inimigo, Deus tem solução Ele faz abrir a porta onde não existe Faz cair o temporal no meio de um deserto Essas noites londas ele vai dar fim Veja o novo dia, o sol irá brilhar Chega de tristeza, chega de derrota A vitória hoje vai bater a tua porta Aqueles que te criticavam vão reconhecer Que hoje Deus trouxe a vitória pra você No final sempre acontece o que Deus prometeu Pra provar na tua vida que o Senhor é Deus Não há provação que possa durar para sempre Hoje é o dia de vitória, comece a adorar Não pare de cantar, porque é dia de vitória Ele faz abrir a porta onde não existe Faz cair o temporal no meio de um deserto Essas noites londas ele vai dar fim Veja o novo dia, o sol irá brilhar Chega de tristeza, chega de derrota A vitória hoje vai bater a tua porta Aqueles que te criticavam vão reconhecer Que hoje Deus trouxe a vitória pra você Ele faz abrir a porta onde não existe Faz cair o temporal no meio de um deserto Essas noites londas ele vai dar fim Em um novo dia o sol irá brilhar Chega de tristeza, chega de derrota A vitória hoje vai bater a tua porta Aqueles que te criticavam vão reconhecer Que hoje Deus trouxe a vitória pra você No final sempre acontece o que Deus prometeu Pra provar na tua vida que o Senhor é Deus Não há provação que possa durar para sempre Hoje é o dia de vitória Comece a adorar Não pare de cantar Porque é dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória Meu filho Por que fazes assim? Não sabes que eu te amo Se afastasse de mim Pelo teu nome ainda chamo Tenho sentido saudade De ouvir tua voz Bem sabes que eu te amo Por teu nome ainda chamo Volta pra mim Nos meus olhos uma lágrima Há uma cadeira vazia Seu lugar desocupado está Seu lugar desocupado está Há um silêncio de voz Nos corações saudades Tavem-te uma lembrança Que tu volta um dia Que tu volta um dia Esta é minha esperança Há uma lágrima 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 nos olhos de Jesus Há uma lágrima Lágrima por você Meu filho Tenho visto a tua dor Desde que foste embora No mundo vive a sofrer Sei que a tua alma chora Será que não tem saudade De ouvir minha voz Bem sabes que eu te amo Por teu nome ainda chamo Volta pra mim Nos meus olhos uma lágrima Há uma cadeira vazia Seu lugar desocupado está Há um silêncio de voz Nos corações saudades Na mente uma lembrança Que tu volta um dia Esta é minha esperança Há uma lágrima Lágrima nos olhos de Jesus Há uma lágrima Lágrima por você Quando o homem diz não tem jeito Quando a esperança termina Quando o recurso se acaba Da casa resta a ruína Quando a doença se agrava Quando o remédio não cura Quando os amigos se afastam Lágrima lhe deixa penúria Eu posso te garantir Que ainda tem jeito Para todo o teu problema Deus tem solução Quando Jesus Cristo chega Quando Jesus Cristo chega Chega a resposta pra tudo Todo fracasso e derrota Ele deixa no chão Quando o dinheiro não paga Quando o dinheiro não paga Quando chega a desventura A vida perde o sentido E a dor continua Quando a ciência não acha Explicação nem resposta Explicação nem resposta Reste o sabor do fracasso E a dor da derrota Eu posso te garantir Que ainda tem jeito Para todo o teu problema Deus tem solução Quando Jesus Cristo chega Chega a resposta pra tudo Todo fracasso e derrota Ele deixa no chão Ele deixa no chão Ele deixa no chão Ei, sente saudades E regressei Senti falta do teu amor Senti falta do teu carinho Só, só a saudade e solidão Machucaram meu coração Arrependido de ter te perdido Eu não consigo viver sem você Eu não consigo viver longe de ti Só tu me entende, me compreende Pai, aceita-me Com esse meu jeito de ser Eu sou assim, mas eu te amo Prometo vou mudar Prometo ser fiel Jesus querido, descobri que te amo A minha alma, almeja o céu Jesus querido, descobri que te amo A minha alma, almeja o céu Eu não consigo viver sem você Eu não consigo viver sem você Só tu me entende, me compreende Pai, aceita-me Com esse meu jeito de ser Eu sou assim, mas eu te amo Eu sou assim, mas eu te amo A minha alma, almeja o céu Jesus querido, descobri que te amo A minha alma, almeja o céu Ao mesmo cérebro Antes de você pedir Deus já sabe Deus já sabe Antes de você orar Deus já sabe Bem antes de você pensar Deus já sabe Bem antes que eu possa falar Deus já sabe As nossas necessidades As nossas necessidades Deus já sabe Tem coisas que não se entende Mas Deus sabe Bem antes que tudo acontece Deus já sabe Seu amor tudo conhece Deus já sabe Deus já sabe Deus já sabe Quando falo Ou me calo Deus já sabe Os meus passos Os meus passos E o que eu faço Deus já sabe Deus já sabe Quando choro Ou imploro Deus já sabe Se indecisa o que eu preciso Deus já sabe As nossas necessidades As nossas necessidades Deus já sabe Deus já sabe Tem coisas que não se entende Mas Deus sabe Bem antes que tudo acontece Deus já sabe Deus já sabe Seu amor tudo conhece Deus já sabe Deus já sabe Deus já sabe Quando espero Quando espero No que quero Deus já sabe Deus já sabe Se te amo Se te amo Mas te chamo Deus já sabe Deus já sabe Não sei onde Tu te escondes Mas Deus sabe Deus já sabe Se tu falas Ou se cala Deus já sabe As nossas necessidades, Deus já sabe Tem coisas que não se entende, mas Deus sabe Bem antes que tudo acontece, Deus já sabe Seu amor tudo conhece, Deus já sabe Deus já sabe Uma brisa suave Eu sinto aqui É o Espírito Santo fluindo em mim Como pluma suave, eu me sinto no ar É o Espírito Santo que vem arrebatar E levar-me pro alto pra com Deus conversar Eu converso com Deus, com os anjos também Falo em línguas estranhas A línguas cheio do além Vem Espírito Vem me conferir Vem Espírito E enche o meu ser Vem com o rio E lava minha alma Vem Espírito Com Tua doce calma Com Tua doce calma Com Tua doce calma Eu converso com Deus, com os anjos também Falo em línguas estranhas Falo em línguas estranhas A línguas cheio do além Vem Espírito Vem Espírito Vem me conferir Vem me conferir Vem Espírito E enche o meu ser Vem com o rio E lava minha alma Vem Espírito Com Tua doce calma Vem com o rio E lava minha alma Palmas Tenha dó Queima todos meus pecados Tira a poeira, tira o pó Não sei se vou me conter Não sei se vou controlar Quando Deus nos atender E fogo do céu mandar Queima, queima, queima Queima, queima, queima Queima com fogo da glória Batiza agora aquele que crê Jesus já se faz presente Agora mesmo é que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Fogo do céu caindo Igreja sentindo Esse poder Eu quero ver Eu quero ver Fogo do céu caindo A igreja sentindo Esse poder O vento está soprando E a poeira vai retirar Chegou um general de guerra Pra incendiar esse lugar Vai fazer um frio quente E o morto ressuscitar Não sei se vou me conter Não sei se vou controlar Quando Deus nos atender E fogo do céu mandar Queima, queima, queima Queima, queima, queima Queima, queima, queima Queima com fogo da glória Batiza agora aquele que crê Jesus já se faz presente Agora mesmo é que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Fogo do céu caindo Igreja sentindo Esse poder Eu quero ver Eu quero ver Fogo do céu caindo Igreja sentindo Esse poder Queima, queima, queima Queima, queima, queima